Olá, Toro, o meu nome é Ágata e esta é a leitura de Tarot para o mês de janeiro de 2018. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazada.gmail.com e eu terei todo gosto em trabalhar consigo. Este mês eu vou usar o Spiral Tarot e vai ser primeira, segunda, terceira e quarta semana. Uma carta para cada semana. E depois, como carta de clarificação, vou usar para cada uma das semanas, vou usar o Soul Cards. Número 2. Portanto, na prática, é uma leitura de 8 cartas. Muito bem, Toro, vamos então começar. Na primeira semana, a carta que saiu para si foi o 2 de Pentáculos, Toro. Portanto, há aqui algum género de instabilidade na primeira semana de janeiro de 2018. Isto pode ser instabilidade a nível monetário ou você tem que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Tem que ir para o trabalho, tem que tomar conta do miúdo, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. e não tenho tempo para tudo. Portanto, instabilidade a esse nível. Tenho que lidar com várias situações e com várias solicitações ao longo de toda essa primeira semana. A carta de clarificação, sim, foi esta. E para mim é que você tem que fazer tanta coisa ao mesmo tempo e ainda tem que estar a lidar com o miúdo, com uma criança que quer muita atenção e que está sempre a berrar. Isto pode ser isso. Se calhar você é mãe, se calhar tem uma criança nova, uma criança menor e tem que lidar com esta criança que quer sempre muita, muita atenção. Se não for isso, isto pode ser alguém na sua vida que se está a comportar como uma criancinha e que está sempre a berrar e que quer sempre muita atenção e que está sempre a chatear. Isto pode ser a nível trabalho, isto pode ser a nível familiar, isto até pode ser assim uma pessoa mais velha, não é uma criança, mas está-se a comportar como uma criança a exigir demasiado. Isto está a exigir aos berros. E você tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. Isto pode ser no trabalho, isto pode ser em termos familiares, isto pode ser... Eu de repente pensei também, para alguns, naquelas situações de pessoas mais idosas que têm demência, que têm Alzheimer, que também pode ser isso. E é você que está a tomar conta dessa pessoa, que pode ser avô, avó, pai, mãe, tio, tia, mas uma pessoa de família mais velha que se está a comportar como uma criança se calhar porque tem Alzheimer ou tem demência, qualquer coisa assim desse género. De repente pensei nisso. Depois, e tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e estar assim um bocado fatigada ou fatigado. Depois, na segunda semana, estou... Temos aqui o oito de copas. O oito de copas é deixar alguma coisa para trás. Deixar... Isto pode ser uma situação, pode ser um trabalho, pode ser uma situação familiar, uma relação de amor, um casamento. Isto pode ser também não deixar nada para trás, mas deixar algo material, mas deixar velhos valores para trás. Talvez aquilo em que possa ser agreditada já não faz sentido para si e você realmente, na segunda semana de janeiro de 2018, percebe que há muitos valores que já não fazem sentido para si e você acredita em coisas novas ou há tudo aquilo em que possa ser agreditada no passado. Você percebe que só há uma coisa que continua a manter-se e você continua a acreditar nessa coisa ou nesse ideal ou nesse valor, seja o qual for. A carta de clarificação é aqui esta. Como é que eu vou ler isto? É assim. Isto para alguns pode ser. Você deixa uma relação para trás. E para mim isto é um homem. E ele está aqui, aqui no topo, parece que o braço dele forma uma foice. Portanto, isto pode ser uma pessoa que é muito cortante, metaforicamente falando. Uma pessoa que fala aos gritos consigo, fala aos berros consigo. Touro. Estou a pensar que é um homem, mas pode ser uma mulher. E você já não aguenta mais e você deixa esta relação. Se isto for uma relação de trabalho também pode ser a mesma coisa. Ou você deixa o emprego, trabalho, porque há uma pessoa que a corta, a tira ou o tira. Alguém o despede ou a despede. Ou você tinha determinados valores relativamente ao amor. Ou tinha determinado, acreditava em certas coisas relativamente ao amor. E devido a uma situação pessoal, percebe que já não acredita em nada disso. Mas há uma coisa na qual ainda acredita. Mas isto é assim. Isto pode ser. Você pode estar a deixar algo para trás. Alguns podem estar a abandonar uma relação, um trabalho por aí fora. Depois, na terceira semana, touro. Temos aqui o cavaleiro de espadas. Ou seja, há aqui alguém que o ataca ou a ataca. Há aqui alguém que está constantemente a atacá-lo ou a atacá-la. O cavaleiro de espadas pode representar uma pessoa mais ou menos até aos 30 anos. Não necessariamente pode ser uma pessoa mais velha que se comporta como um jovenzinho. De um signo de are. Isto pode ser só lua ou ascendente. Gêmeos, balança ou libra ou aquário. Que é uma pessoa muito cortante. Novamente, esta sensação de uma pessoa que corta, que corta à direita, que ataca. Que ataca. Que a única maneira que ele ou ela tem de se comportar é atacar ofensivamente. E ataca. Uma pessoa que ataca com palavras. É muito mau com as palavras. Muito mauzinho. Ou mazinha. Apareceu como cavaleiro como um homem. Para mim, acho que é um homem. Que está a atacá-la ou a atacá-lo a si. E você sente este ataque. Você pode ter abandonado uma determinada situação a nível familiar. Uma determinada situação a nível profissional. Mas esta pessoa continua a atacá-lo ou a atacá-la. Isto é a carta de clarificação. É uma pessoa que realmente... Eu lamento estar a dizer isto. Mas é uma pessoa que parece querer o seu mal. Que não quer o seu bem. É uma pessoa que está mesmo ali determinado ou determinada em fazer-lhe mal. Está ali a vigiá-la. Ou a vigiá-lo. Está ali a ver... E não está nada contente por você ter saído desta situação. Que é uma situação difícil. Isto pode ser familiar. Temos profissionais. É uma situação difícil. Depois, na quarta semana à toa, parece que as coisas melhoram. Porque você tem aqui o 10 de copas. Que é a harmonia familiar. Harmonia familiar. Isto é... Há ainda outra forma de ler. Se for... Se não for a nível profissional. E se estiver tudo bem com o seu esposo. Ou com o seu esposo. Eu estou a pensar que isto pode ser um membro da sua família. Que estava a viver consigo. Que era uma pessoa que atacava. Que pode ser um homem. Mas não necessariamente também pode ser uma mulher. Imagina que é a sogrinha. Ou o sogrinho que estava a viver consigo. Que era uma pessoa muito... Má encarada. Muito cortante com as palavras. Que atacava. Muito agressiva. Agora, isto pode ser por problemas de saúde. Ou por... A própria personalidade dessa pessoa. Estou a pensar que é um homem. Mas não necessariamente. Pode ser uma mulher também. Imagina que você já não aguenta mais e... Ok. Ou esta pessoa se vai embora. Ou eu vou-me embora. É assim... Pode ser um ultimato. Você faz o ultimato. Ok. Eu não aguento mais a tua mãe. Ou o teu pai. Ou o teu irmão. Ou a tua irmã. Não sei. Alguém. Alguém. E você... E você... Ou sai mesmo. Ou exige que a outra pessoa se vá embora. E pode ser uma pessoa mais velha também. Mas é uma pessoa que está muito zangada consigo na terceira semana. Mas na quarta semana, como você já não o aguentava mais, já há harmonia familiar na quarta semana. Já está tudo bem. Já há harmonia familiar. Há paz. Há harmonia em casa. E se você deixou uma determinada situação, se há aqui um divórcio, uma separação, porque já não aguentava esta pessoa, porque já o seu marido, esposa, parceira ou parceira, namorada ou namorada, você sente-se assim, harmonia, harmonia, seja lá onde for que viva. Ou pode voltar para a casa dos pais, por exemplo, para a casa da sua família, seja para onde for, você sente-se em harmonia. Paz. Sente paz. E depois é esta carta de clarificação. É uma carta assim um bocado estranha. Porque é o corpo dividido da cabeça. Mas a cabeça está ali super contente. É assim, digamos que há paz mental. Porque a cabeça está ali a sorrir. Paz mental. A cabeça está ali nas nuvens. E o corpo parece que ainda não percebeu, ainda não apanhou, entre aspas, o ritmo da cabeça. Ou seja, parece que o corpo ainda está estressado, mas a cabeça já está a ficar bem. Portanto, harmonia familiar e você já está muito mais contente e muito mais satisfeita ou satisfeito. As coisas melhoram no fim do mês. E pronto, touro. Esta é a leitura de tarot que eu tenho para si para janeiro de 2018. E eu espero que tenham um ótimo mês. Então, vamos lá. Obrigado.